Os bancos de alimentos que abastecem cozinhas comunitárias e ajudam entidades de assistência social vão ser ampliados. Mais de 20 milhões de reais serão investidos nas unidades que ficam nas centrais de abastecimento, as SEASAS. A repórter Ana Gabriela Salles tem os detalhes ao vivo. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Ao todo vão ser implantados 16 novos bancos de alimentos e outros 4 vão ser modernizados. Contemplando todas as regiões do país. Ao meu lado, Isis Ferreira, que é coordenadora de sistemas agroalimentares locais, vai nos dar mais informações. Boa noite, Isis. Como esses recursos vão ser usados? Os recursos destinados ao edital do Banco de Alimentos em centrais de abastecimento foram ao todo 20 milhões e meio. Serão usados essencialmente para construir novas estruturas, novos bancos de alimentos. São 16 novos bancos e modernizar 4 estruturas já existentes. Finançamento de obras, aquisição de equipamentos, veículos, enfim. Agora o programa Banco de Alimentos existe desde 2003. Por que mudou a estratégia e passou a contemplar também SEASAS? Bom, na verdade, um estudo da Embrapa aponta que 30% do desperdício de alimentos no Brasil ocorre dentro das centrais de abastecimento. Então, a estratégia desse ano foi a gente atuar no principal ponto e no principal foco do problema social do desperdício de alimentos, construindo os bancos nas SEASAS. E na prática, que ações são desenvolvidas no Banco de Alimentos? Como é que eles ajudam a reduzir o desperdício e ajudar a população na segurança alimentar? Perfeito. Bom, basicamente, o trabalho do banco é sensibilizar os comerciantes e os empresários das SEASAS, captar os alimentos que seriam jogados fora, que seriam desperdiçados. Os alimentos são levados para dentro do banco, onde são higienizados, separados, processados, embalados e doados, distribuídos gratuitamente para entidades, instituições, sócio-assistenciais, famílias e pessoas em vulnerabilidade social e alimentar. Muito obrigada pelas informações ao vivo. E o governo também pretende criar uma rede brasileira de banco de alimentos. Isso já a partir do ano que vem, Renata. Obrigada pelas suas informações, Ana Gabriela.